Não me peças mais Contigo e esquecer tudo Sabes que é demais Eu bem te amo mas não dá Porque moro com o maior amor do mundo Não tenha ciúmes Porque não é outra qualquer É simplesmente o ser Que me é mais querido A minha amezinha Que sem ser eu não tem ninguém Por isso entende, meu amor Quando eu te digo Não posso Não posso Não posso ir ficar Minha mãe de mim precisa Não a vou abandonar Não posso Desculpa, meu amor Nunca vou deixar sozinha A mulher que me criou Não posso Não me peças mais O impossível Sabes bem Eu posso te amar Mas não consigo Prefiro te perder Do que tirar o que ela tem Este fim Este fim Que é o seu último abrigo Não posso Não posso Não posso Não posso Não posso aí ficar Minha mãe de mim precisa Não a vou abandonar Não posso Desculpa, meu amor Nunca vou deixar sozinha Nunca vou deixar sozinha Nunca vou deixar sozinha A mulher que me criou Não posso 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 Desculpa, meu amor Nunca vou deixar sozinha A mulher que me criou A mulher que me criou Não posso Quem sabe São as palavras que agora te digo Já que vais embora Para que não esqueces que às vezes a vida muda a qualquer hora E o que hoje é verdade Pode ser que amanhã se acabe Quem sabe Se essa aventura por quem me trocaste não vai dar em nada E a mesma porta por onde passaste não vais procurá-la Um dia mais tarde Quando vier Aquela saudade Lembra-te bem desta frase Quem sabe Se com o tempo não irás voltar Arrependida e louca por amar O amor de sempre a tua metade Meu amor Quem sabe Se com os erros não vais aprender Só comigo é que podes ter Paixão eterna e felicidade Meu amor Quem sabe Se essa aventura por quem me trocaste não vai dar em nada E a mesma porta por onde passaste não vais procurá-la Um dia mais tarde Um dia mais tarde Quando vier Aquela saudade Lembra-te bem desta frase Quem sabe Quem sabe Se com o tempo não irás voltar Arrependida e louca por amar O amor de sempre a tua metade Meu amor Quem sabe Se com os erros não vais aprender Só comigo é que podes ter Paixão eterna e felicidade Meu amor Quem sabe Meu amor Quem sabe Se com os erros não vais aprender Quem sabe Se com os erros não irás voltar Arrependida e louca por amar O amor de sempre a tua metade Meu amor Quem sabe Quem sabe Se com os erros não irás voltar Se com os erros não irás aprender Só comigo é que podes ter Paixão eterna e felicidade Meu amor Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Tocou a nossa canção Mas outro alguém te foi buscar E o meu triste coração Ficou chorando Lá no fundo do céu É por te ver com outro par Outras mãos e não as minhas Te tocando Não quis ver e fui para o mar Pedi um copo para esquecer Embriaguei o desgosto E a amargura Depois com outra fui dançar Para iludir o meu sofrer Mas ao passar junto a ti Fui mão ao curar Doeu eu tanto ver A minha paixão A dançar nos braços Onde a nossa canção Doeu eu tanto ver O amor que foi meu Deslizando no outro corpo Sem ser eu Sem ser eu Com a nossa canção Mas outro alguém Mas outro alguém te foi buscar Eu bem tentando Eu bem tentei disfarçar A dançar nos braços A dançar nos braços Onde a nossa canção Doeu eu tanto ver Doeu eu tanto ver O amor que foi meu Deslizando no outro corpo Sem ser eu Sem ser eu Doeu eu tanto ver Doeu eu tanto ver O amor que foi meu Deslizando no outro corpo Deslizando no outro corpo Deslizando no outro corpo Sem ser eu Doeu eu tanto ver A minha paixão A dançar nos braços Onde a nossa canção Doeu eu tanto ver O amor que foi meu Deslizando no outro corpo Deslizando no outro corpo Sem ser eu Doeu a nossa canção Eu sei que ela pensa que eu ainda sou feliz Sou ao lado de outros sem ser ela Só que eu estou diferente e arrependido do que eu fiz Mas quero lhe dizer e não sei dela Não sei onde mora, nem se o número está ligado Nem se ainda está nesta cidade Tu se por acaso soubes onde encontrar Leva-lhe então a minha verdade Amigo, conta-lhe que eu choro desde que ela me deixou E sou uma sombra do passado Conta-lhe que imploro, seu perdão e seu amor Conta-lhe também que eu estou mudado Amigo, conta-lhe que eu choro desde que ela me deixou E sou uma sombra do passado Conta-lhe que imploro, seu perdão e seu amor Conta-lhe também que eu estou mudado Eu sei que ela pensa que eu não tenho coração Como nunca tive, compreendo Só que eu já mudei e já não vivo na traição Mas quero lhe dizer e não a vejo Não sei onde mora, nem se o número está ligado Nem se ainda está nesta cidade Tu se por acaso soubes onde encontrar Leva-lhe então a minha verdade Amigo, conta-lhe que eu choro desde que ela me deixou E sou uma sombra do passado Conta-lhe que imploro, seu perdão e seu amor Conta-lhe também que eu estou mudado Amigo, conta-lhe que eu choro desde que ela me deixou E sou uma sombra do passado Conta-lhe que imploro, seu perdão e seu amor Conta-lhe também que eu estou mudado Amigo, conta-lhe que eu choro desde que ela me deixou E sou uma sombra do passado Conta-lhe que imploro, seu perdão e seu amor Conta-lhe também que eu estou mudado Conta-lhe também que eu estou mudado E sou uma sombra do passado Conta-lhe que imploro, seu perdão e seu amor Conta-lhe também que eu estou mudado 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 Com mil diamantes no peito a brilhar E alguém rico ao lado com dizer também Nem ao menos olha um momento sequer Para quem tanto ama e não tem mais não E um coração puro para lhe oferecer Pobre em joias raras mas rico em paixão E eu fico a olhá-la como tanta vez Sonhando que um dia ela me possa olhar E troco os tesouros que outros dão talvez Pelos sentimentos que eu tenho para dar Só que ela não para por um zero a ninguém Segue o seu caminho sem deixar sinais Fica no seu mundo com tudo o que tem E eu volto a saber o que sei bem demais Tudo o que me resta é sonhar com ela E passar a vida sem o olhar dela Não tenho riqueza só meu bem querer E um pobre apaixonado sei que ela não quer Tudo o que me resta é ilusão mais nada Vê-la bem de longe sempre que ela passa E aceitar de vez que ela não dá valor A pobre apaixonado que só tem amor Nada mais que amor De cabelo ao vento lido de encantar Passa nesse carro que ninguém mais tem Com mil diamantes no peito a brilhar E alguém rico ao lado com dizer também E eu fico a olhá-la como tanta vez A pensar se é hoje que me dá sinais Mas ela segue em frente nem sequer me vê E eu volto a saber o que sei bem demais Tudo o que me resta é sonhar com ela E passar a vida sem o olhar dela Não tenho riqueza só meu bem querer E um pobre apaixonado sei que ela não quer Tudo o que me resta é ilusão mais nada Vê-la bem de longe sempre que ela passa E aceitar de vez que ela não dá valor A pobre apaixonado que só tem amor Nada mais que amar Tudo o que me resta é sonhar com ela E passar a vida sem o olhar dela Não tenho riqueza só meu bem querer E um pobre apaixonado sei que ela não quer Tudo o que me resta é ilusão mais nada Vê-la bem de longe sempre que ela passa E aceitar de vez que ela não dá valor A pobre apaixonado que só tem amor Nada mais que amor Vê-la bem de longe sempre que ela passa Há tantas noites que dizes para ele não voltas Já não te vais dividir entre sol e lua Vai-se sumir nosso caso uma vez por todas Dizer-lhe adeus e deixá-lo sem olhar para trás Há tantas noites que falas, faz-lhe abrir o chão Faz-lhe dizer que o teu peito corre a meu favor Só que a história se repete, tu voltas e eu sofro Mas esta é a última vez que eu suporto esta dor Meu amor Tens que dizer-lhe esta noite Tudo o que me dizes quando estamos sós Que queres ser minha presente Já não pensas nele Só pensas em nós Tens que dizer-lhe esta noite Pois já não consigo mais viver assim Se não disseres finalmente É melhor dizes-me que chegou o fim Há tantas noites que juras ser hoje o momento Que vais olhar com coragem Dizer-lhe o pior Mas voltas, não dizes nada Tens medo, eu entendo Só que eu também não consigo ter mais esta dor Meu amor Tens que dizer-lhe esta noite Tudo o que me dizes quando estamos sós Que queres ser minha presente Já não pensas nele Só pensas em nós Tens que dizer-lhe esta noite Pois já não consigo mais viver assim Se não disseres finalmente É melhor dizes-me que chegou o fim Tens que dizer-lhe esta noite Tudo o que me dizes quando estamos sós Tens que dizer-lhe esta noite Que queres ser minha presente Já não pensas nele Só pensas em nós Tens que dizer-lhe esta noite Pois já não consigo mais viver assim Se não disseres finalmente É melhor dizes-me que chegou o fim Tens que dizer-lhe esta noite Ainda me lembro dos teus braços, meu pai Pegando-me ao colo com a força do amor E depois com o tempo aprender a voar contigo Ainda me lembro de te ouvir a jurar Meu querido filho, tens sempre o meu melhor E até se exome podes sempre contar comigo Hoje estás velhinho e eu já vivo por mim Mas guardei um cantinho no meu peito para ti E quando precisares eu vou estar sempre aqui Eu te digo, eu te digo por ti Eu agora vou tudo fazer Está na hora de eu te agradecer Querido pai, sempre mais Teu amigo vou ser por ti Eu agora vou sempre ficar Está na hora de eu te agradecer Está na hora de ser eu azar Querido pai, eu jamais deixarei de te amar assim Ainda eu não lembro e vou sempre lembrar Do pão que me deste para deixar de comer E das noites frias que passaste para eu ter abrigo Hoje estás velhinho e eu já vivo por mim Mas guardei um cantinho no meu peito para ti E quando precisares eu vou estar sempre aqui Eu te digo, eu te digo por ti Eu agora vou tudo fazer Está na hora de eu te agradecer Querido pai, sempre mais Teu amigo vou ser por ti Eu agora vou sempre ficar Está na hora de ser eu azar Querido pai, eu jamais deixarei de te amar assim Por ti Eu agora vou tudo fazer Está na hora de eu te agradecer Querido pai, sempre mais Teu amigo vou ser por ti Eu agora vou sempre ficar Está na hora de ser eu azar Querido pai, eu jamais deixarei de te amar assim Eu agora vou sempre ficar Eu agora vou sempre ficar Eu agora vou sempre ficar Muitos planos para depois Tanta esperança infinita Já sonhávamos casar Ter família, ter um lar Ser felizes toda a vida Até podia jurar Até podia jurar Que nunca ia acabar Tão grande felicidade Não imaginei sofrer O desgosto de a perder Logo na flor da idade Mas um dia sem esperar O céu para sempre O céu para sempre é este amor O céu para sempre é este amor E agora choro a cantar Deus me adeus Deus me adeus Deus me adeus Deus me elevou Já pensei em este amor Eu morrei ter com o meu amor E assim deixar de dizer Deus me adeus Deus me adeus Era um amor sem igual E parecia afinal Que era para todos sempre Somos jovens e assim Foi o que eu pensei E para mim Temos a vida à nossa frente Até podia jurar Que nunca ia acabar Tão grande felicidade Não imaginei sofrer O desgosto de a perder Logo na flor da idade Mas um dia sem esperar O céu para sempre é este amor E agora choro a cantar Deus me adeus Deus me elevou Já pensei até morrer Já pensei até morrer Para ir ter com o meu amor E assim deixar de dizer Deus me adeus Deus me elevou Mas um dia sem esperar O céu para sempre é este amor E agora choro a cantar Deus me adeus Deus me elevou Já pensei até morrer Já pensei até morrer Vem ter com o meu amor E assim deixar de dizer Deus me adeus Deus me elevou Deus me adeus Deus me elevou Deus me elevou Deus me elevou Deus me elevou Já fiz de tudo Para não pensar em quem me deixou Dei volta ao mundo Andei para ir de amor em amor Já fiz magia Para tirar seu feitiço de mim Andeu em nada Ela continua aqui Tive outros beijos A minha boca não teve paz Matei desejos Mas a saudade não fui capaz Por isso mesmo E como já não sei o que fazer Já só morrei só olhar no céu E assim dizer Virgem Maria Ajuda-me a esquecer este amor Virgem Maria Ajuda-me a passar esta dor Virgem Maria Só tu é que me podes valer Faço milagre para esquecer esta mulher Virgem Maria Ajuda-me a esquecer este amor Virgem Maria Ajuda-me a passar esta dor Virgem Maria Virgem Maria Ajuda-me a passar esta dor Virgem Maria Ajuda-me a passar esta dor Virgem Maria Ajuda-me a passar esta dor Virgem Maria Virgem Maria Ajuda-me a esquecer este amor Virgem Maria Ajuda-me a esquecer este amor Virgem Maria Virgem Maria Só tu é que me podes valer Faço milagre para esquecer esta mulher Virgem Maria Ajuda-me a esquecer este amor Virgem Maria Ajuda-me a passar esta dor Virgem Maria Só tu é que me podes valer Faço milagre para esquecer esta mulher Virgem Maria Ajuda-me a esquecer este amor Virgem Maria Ajuda-me a passar esta dor Virgem Maria Só tu é que me podes valer Faço um milagre para esquecer esta mulher Virgem Maria Vais voltar para ele Nesta madrugada Já fiz tudo o que tu queres Hoje eu não sirvo para nada Vais voltar para ele Nada meu te importa Mas sou ele te chamar E sem olhar atrás de vozes Sem um adeus e sem carinho Dê-me a palavra a dizer Deixas-me chorar sozinho Com a mágoa de saber Fui usado De alma e corpo Só servi para te ajudar No teu desgosto Fui usado Vejo agora Vais voltar para ele E a mim Deitas-me fora Vais voltar para ele Já serou a ferida Por mim voltaste a viver E hoje deixas-me sentir Vais voltar para ele Para ti já não presto Bastou ele te chamar E eu caí E eu caí no esquecimento Sem um adeus e sem carinho É-me a palavra a dizer Deixas-me chorar sozinho Com a mágoa de saber Fui usado De alma e corpo Só servi para te ajudar No teu desgosto Fui usado Fui usado Vejo agora Vais voltar para ele E a mim Deitas-me fora Vais voltar para ele Fui usado De alma e corpo Só servi para te ajudar No teu desgosto Fui usado Vejo agora Vejo agora Vais voltar para ele E a mim Deitas-me fora Fui usado De alma e corpo Só servi para te ajudar No teu desgosto Fui usado Vejo agora Vais voltar para ele E a mim Deitas-me fora Vais voltar para ele Vais voltar para ele Vais voltar para ele Vais voltar para ele Ela queria tudo Mas eu não quis Eu se por entrar Eu não dei de mim Procurou alguém para ser feliz Contra isso eu nada fiz Somente a deixei partir As coisas mudaram entre ela e eu Desde a sua vida eu não vivo mais O seu olhar brilha meu escureceu Já casou, já me esqueceu E quando a vejo passar Bem Deus sabe o meu penar Só eu sei Mais ninguém O que dói ver com outro lado Quem tanto amei Só eu sei Meu sofrer E a tristeza por ter deitado tudo a perder Ela queria tudo mas eu não quis Eu se por entrar Eu não dei de mim Procurou alguém para ser feliz Contra isso eu nada fiz Somente a deixei partir As coisas mudaram entre ela e eu Vê-se a sua vida e eu não vivo mais Vê-se a sua vida e eu não vivo mais Vê-se a sua vida e eu não vivo mais E a tristeza por ter deitado tudo a perder E a tristeza por ter deitado tudo a perder Só eu sei Mais ninguém O que dói ver com outro lado Quem tanto amei Só eu sei Meu sofrer E a tristeza por ter deitado tudo a perder Só eu sei Mais ninguém O que dói ver com outro lado Quem tanto amei Só eu sei Meu sofrer E a tristeza por ter deitado tudo a perder Só eu sei Mais ninguém O que dói ver com outro lado Quem tanto amei Só eu sei Meu sofrer E a tristeza por ter deitado tudo a perder Só eu sei Mais ninguém O que dói ver com outro lado Quem tanto amei Só eu sei Meu sofrer E a tristeza por ter deitado tudo a perder E a tristeza por ter deitado tudo a perder Só eu sei Mais ninguém O que dói ver com outro lado Quem tanto amei Só eu sei Meu sofrer Desde esse momento Que demos um beijo Eu nunca esperei nada mais No fundo eu sabia No fundo eu sabia Que tu qualquer dia Deixa lá Deixa lá Deixa lá Vai sem pena de mim Deixa lá Já sabia que ia ser assim Por isso Deixa lá Deixa lá Vai sem dó do meu ser Deixa lá Vou chorar Vou chorar Mas vou sobreviver Eu senti desde sempre Que o amor entre a gente Tinha alguns anos contra mim Tu tinhas um passado Eu nunca tinha amado Por isso já esperava o fim Nunca estive iludido Ficavas comigo E a minha idade E a esquecer Esperei sempre a hora Que chegou agora E não precisas de dizer Sei que te vou perder Por isso Deixa lá Deixa lá Vai sem pena de mim Deixa lá Já sabia que ia ser assim Por isso Deixa lá Deixa lá Vai sem dó do meu ser Deixa lá Vou chorar Mas vou sobreviver Por isso Por isso Deixa lá Deixa lá Vai sem pena de mim Deixa lá Já sabia que ia ser assim Por isso Por isso Deixa lá Deixa lá Vai sem dó do meu ser Deixa lá Vou chorar Mas vou sobreviver Por isso Deixa lá Deixa lá Vai sem pena de mim Deixa lá Deixa lá Deixa lá Já sabia que ia ser assim Por isso Deixa lá Deixa lá Vai sem dó do meu ser Deixa lá Vou chorar Vou chorar Mas vou sobreviver Eu te amo Começado São as palavras que agora te digo Já que vais embora Para que não esqueças que às vezes a vida muda a qualquer hora E o que hoje é verdade Pode ser que a manhã não se acabe Quem sabe Se essa aventura por quem me tocaste não vai dar em nada E a mesma porta por onde passaste não vais procurar Um dia mais tarde Quando vier Naquela saudade Lembra-te bem desta frase Quem sabe Se com o tempo não irás voltar Arrependida e louca por amar O amor de sempre na tua metade O meu amor Quem sabe Se com os erros não vais aprender Que só comigo é que podes ter Paixão eterna e infelicidade Meu amor Quem sabe Se essa aventura por quem me trocaste não vai dar em nada E a mesma porta por onde passaste não vais procurar Um dia mais tarde Quando vier Naquela saudade Naquela saudade Lembra-te bem desta frase Quem sabe Quem sabe Quem sabe Se com o tempo não irás voltar Arrependida e louca por amar O amor de sempre na tua metade Meu amor Quem sabe Se com os erros não vais aprender Que só comigo é que podes ter Paixão eterna e infelicidade Meu amor Quem sabe Meu amor Quem sabe Quem sabe Quem sabe Se com o tempo não irás voltar Arrependida e louca por amar O amor de sempre na tua metade Meu amor Quem sabe Se com os erros não irás voltar Se com os erros não vais aprender Se com os erros não vais aprender Que só comigo é que podes ter Paixão eterna e infelicidade Meu amor Quem sabe Se com os erros não irás voltar Se com os erros não irás voltar Se com os erros não irás voltar